Se descreva em três palavras o que eu tenho que responder na entrevista. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos, e essa é uma das perguntas comuns atualmente na entrevista de emprego. Faça uma descrição sua em quatro palavras, em três palavras, em duas, em cinco, e nesse vídeo eu trouxe dez palavras. Dez palavras que você pode se utilizar, se realmente você as tiver, por isso que eu trouxe dez, pelo menos duas ou três você vai conseguir, para você fazer uma boa descrição, que geralmente são palavras que os recrutadores, os gestores de área adoram ouvir em processo seletivo. Então, fique atento, eu vou falar qual é a palavra, e vou dar uma descrição do que você pode associar durante a entrevista de emprego, seja entrevista com a RH, entrevista com o gestor, não importa. Vamos lá, primeira palavra, palavra detalhista, tá? Palavra detalhista, é uma das palavras que os recrutadores e os gestores adoram ouvir. É lógico que é legal você pensar na tua área, exemplo, se eu sou engenheiro, é uma palavra legal, me se descreva em duas palavras, Romulo, olha, eu sou uma pessoa extremamente detalhista, essa é uma palavra. Afinal de contas, eu, enquanto engenheiro, gosto de observar as minúcias, observar os detalhes, prestar atenção nas coisas, afinal de contas, enquanto engenheiro eletricista, cada ponto é importante em termos de cuidado, de saúde, de segurança, de manutenção, então eu sou muito detalhista. Então, ele já aproveitou e pegou saúde e segurança, que estava ali na vaga para se associar a detalhista. Não, Romulo, fala uma vaga menor, um salário menor, tá bom, vou falar que eu sou recepcionista de uma clínica, me se descreva em uma palavra. Olha, eu sou uma pessoa extremamente detalhista, eu gosto de ver o cliente, eu gosto de prestar atenção, às vezes o cliente não fala conosco e a gente tem que estar ali de olho, prestando atenção com muito detalhe para poder servir da melhor maneira. Veja que você consegue enquadrar em diversas áreas, tá? Mas é uma palavra forte para você fazer descritivo pessoal. Eu tenho mais nove palavras, vão comigo? Bora lá. Segunda palavra que ajuda muito, que é respeito. Se descreve uma palavra, Romulo, olha, eu sou uma pessoa respeitadora, eu gosto de dar respeito às pessoas, ou seja, quando você fala de respeito, você pode levar, por exemplo, respeitar o cliente, respeitar as pessoas que trabalham com você, respeitar a diversidade, respeitar a hierarquia, olha quanta coisa você poderia definir numa entrevista. Hipoteticamente, sei lá, agora eu estou trabalhando como, deixa eu ver aqui, um cargo de auxiliar de produção. Se descreve em duas palavras, olha, eu sou detalhista, e aí transcreve o que eu falei, e também sou muito respeitador. Gosto de respeitar os meus superiores, os meus chefes, respeito os colegas, as opiniões diferentes, gosto de respeitar a diversidade. Então eu acho que a gente precisa trabalhar dentro de um sistema onde todo mundo é respeitado, todo mundo se dá o respeito, e eu gosto muito disso. É uma soft skill das mais raras hoje em dia, e que os recrutadores mais procuram. Então se eu fosse você, eu anotava essas duas palavras. Tente trazê-las na entrevista. Detalhista, respeitador. Vamos para a terceira palavra? Terceira, você pode falar que você é uma pessoa de resultados. Ou palavra que pega bem na entrevista também. Resultados, tá bom? Resultados, ou seja, Romulo, se descreva aí em uma palavra. Olha, eu sou uma pessoa resultadista. Enquanto recrutador, eu tento fazer o meu trabalho de maneira que os resultados para a empresa sejam aparentes, eu consigo encontrar os melhores talentos, entregar os melhores talentos para a empresa, né? E, obviamente, fazer com que os resultados do processo sejam conhecidos pelos candidatos, que os candidatos tenham feedback, mesmo que não aprovados. Todos gostam de saber os resultados. E eu sou muito ligado a números, a dados, para mostrar os resultados que eu estou gerando. E é por isso que uma palavra que pode me descrever bem é a palavra resultados. Olha aí, eu trouxe três palavras que você pode contextualizar em qualquer entrevista. Romulo, será que eu vou lembrar? Faz uma colinha na tua entrevista à distância. Faz assim, ó. Eu vou falar mais palavras. Escolha todas que eu vou falar, né? Das que você acha legal. Faz uma colinha, põe do lado da câmera, assim, ó. Durante as respostas, você pode ir usando. São palavras-chave para você ser aprovado. Pode escrever o que eu estou te falando. Beleza? Antes, eu segui agora para a quarta palavra, o meu jabá, né? Se você quer treinar uma entrevista de emprego comigo, quer melhorar o teu currículo, vão melhorar o teu LinkedIn, para você participar de mais processos seletivos, primeiro contato na descrição, ou no primeiro comentário desse vídeo, meu WhatsApp direto, tá? Preços bem pequenos, pequenos, para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo novo, de segunda a sexta, às 13 horas, sem falta. Currículo, LinkedIn, mercado de trabalho, Gupy, tá tudo aqui, tá bom? Quer que eu melhore tua Gupy? Só me chamar também para você passar por esse inferno que o pessoal não consegue passar para essa Gupy, e eu consigo te ajudar, tá bom? Se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é, dois segundos seus, dois segundos, ó. Clica só no inscrever-se. Clicou no inscrever-se, me ajudou bastante, muito, muito. Se eu te ajudei com alguma informação, você me ajuda a se inscrever. Vamos lá. Quarta palavra importantíssima, palavra adaptável. É um descritivo que as empresas adoram, adoram, né? Afinal de contas, o que hoje não é amanhã, o que é agora, daqui dois dias não é. Tudo que acontece hoje dentro do mundo, não é o mundo empresarial, mercado de trabalho, o mundo do empreendedor, o mundo hoje tem se transformado numa velocidade que a gente nunca viu na história. Na história. Ah, é bom. Ah, é ruim o apocalipse. Eu não sei o que é. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Tudo muda muito rápido. Tudo é transformacional. Então, durante a tua entrevista, uma palavrinha obrigatória, quando pergunta sobre você, exemplo, a pergunta pode ser, olha, me fale um pouco sobre você. fala, olha, eu sou uma pessoa extremamente adaptada ao meu trabalho, eu me adapto fácil às situações. Eu posso até te dar um exemplo. Na última empresa que eu trabalhei, houve uma mudança de sistema. Essa mudança foi muito complicada, porque o sistema que foi implantado, lá na recepção do hospital que eu trabalhava, era um sistema totalmente diferente dos outros que eu já usei. e teve muita resistência e eu procurei me adaptar, procurei aprender mais rápido e no final até ajudei, dei treinamento para os meus colegas de hospital. E eu sou assim, eu gosto de me adaptar, eu acho que se a gente resiste à mudança é pior. Existem duas formas de encarar a mudança, uma realmente indo ao encontro dela e resolvendo e a outra é lutando contra e eu prefiro me adaptar. Que resposta bonita! Se você gostou, aos 7 minutos e 25, para eu saber que você chegou até aqui, escreve aí nos comentários qual é a nota que você deu para a minha resposta. Escreva aí nos comentários. Se foi zero, foi zero, se foi um, mas coloca assim, nota e coloca a nota. Mas coloca mesmo, hein? Coloca que vai me ajudar. Tá bom? Essa foi a quarta palavra. A quinta palavra é uma palavra que está até o encontro da primeira que foi detalhista, mas é legal você usar também, é a palavra observador. Dependendo do exemplo, teu cargo é na parte de segurança, segurança patrimonial, ou auditoria, ou arquitetura, enfim, você pode dizer, olha, uma palavra que me descreve é a palavra observador. Eu sou muito observador, gosto de observar, gosto de olhar, gosto de comparar de maneira sutil, gosto de ouvir mais do que falar, afinal de contas, a gente aprende muito mais observando. Eu até vou te dar um exemplo e tentar contextualizar. Na minha área da arquitetura, boa parte da técnica que eu utilizo, que é a técnica K-A-N, que é a técnica de construir casa, sei lá, estou inventando aqui, eu aprendi observando no meu estágio com o arquiteto que eu trabalhava. Eu observava como ele fazia, fazia as perguntas, mas muito por observação. Então, se você me contratar, pode ter certeza que eu vou observar muita coisa, aprender e colocar muita coisa em prática. É por aí, é por aí. E lógico, né? Eu estou indo para a sexta palavra, eu até deixei uma sugestão de curso, três sugestões de curso. Aqui na descrição, clica no título, abre a descrição, um bom curso de Power BI, um bom curso de Office, um bom curso de Excel, para enriquecer o teu currículo, para você conseguir ter melhor performance nos processos seletivos. Mas assim, cada palavra que eu estou falando aqui, são palavras assim, essenciais, mas é importante que você olhe e escolhe algumas. Beleza? Eu vou falar coisas que eu sou, que eu falei. Eu sou observador, sou eu, Rômulo. Não sou detalhista, mas sou observador. Respeito as pessoas, eu respeito muito as pessoas, tá? Dessas que eu falei, e sou adaptável, sou bastante adaptável. Eu me moldo fácil às situações. São as três que eu seria mais e que eu utilizaria. E obviamente que você, né, vai ter que escolher palavras, né, descritivos reais, Eu coloquei dez, para que você escolha, pelo menos dois, três, tudo bem? Porque tem que ser verdade. Se for mentira, não é legal mesmo porque o recrutador, no processo seletivo, vai fazer um processo lá e ele vai, é, é, perceber que você não é também. Então, é num teste psicológico, tudo bem? Vamos para, vamos para agora, para, é, sexta palavra. Mas antes disso, deixa o seu like. Só dá o seu like, fortalece muito a moral do canal, tá? E se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, ajuda. Sexta palavra, me se inscreve em uma palavra. eu poderia falar, olha, equipe, eu sou uma pessoa de equipe, gosto de trabalhar em equipe, gosto de me doar a equipe, gosto de dar resultados para a equipe, eu tenho até um exemplo que eu gostaria de te dizer, exemplo, agora eu sou, deixa eu ver aqui, enfermeiro. teve um caso de um paciente que estava em coma, nós estávamos em um período de final de ano, eu me propus a aumentar a minha escala de trabalho para poder suprir um colega que estava com um problema familiar, cuidar desse paciente, eu acho que, quando a gente está na enfermagem, a gente tem que saber o momento de se doar, de trabalhar em equipe, essa coisa de trabalhar em equipe com exemplo, olha como isso funciona. É uma palavra forte na tua entrevista, muito forte que você deve explorar, tudo bem? Eu até deixei um vídeo, muito legal, está na descrição, você clica no título, abre a descrição, um vídeo que eu explico só como responder. Como você trabalha em equipe? De tão importante que é essa pergunta. Quando eu terminar aqui, espere que essas quatro palavras são chave agora, mas quando eu terminar aqui, você corre lá assistir esse vídeo que vale super a pena, se você quer embarcar no meu sonho, eu quero ter dois mil vídeos aqui no Sala de Emprego, não tenho patrocinador, mas se você quiser e puder, apenas se você puder me ajudar, meus dados PIX estão na descrição. Sétima palavra, ah, essa aqui, essa não poderia faltar, palavra cliente, palavra cliente, poxa vida. Romulo, fala um pouquinho sobre você, se descreve em três palavras, aí eu posso falar observador, resultados, fazer uma explicação rápida, e uma palavra que me centra muito é a palavra cliente. Eu gosto de lidar com o cliente, eu gosto de sorrir para o cliente, eu gosto de agradar o cliente, afinal de contas, quem paga o nosso salário, é o cliente, é o cliente que paga o nosso salário, então, eu acho que no meu trabalho, um foco central para mim, uma palavra, é o cliente. Qualquer recrutador e gestor vai amar ouvir isso, mas Romulo, a minha área não tem muito contato com o cliente externo, é só com o interno, não tem problema, cliente interno é quando você tem que ajudar os colegas da própria empresa, pode falar dessa forma, não há problema nenhum, nenhum, tem até um cara que eu gosto, eu gosto muito de ler biografia, eu adoro ler biografia, aquele cara que fundou o Walmart, ele chama Sanu Alton, Sanu Alton, o Sanu Alton dizia assim, clientes são capazes de demitir todos da empresa no único dia, basta que eles resolvam gastar o dinheiro deles em qualquer outro lugar, realmente, a razão de negócio, e de empresa, de qualquer é o cliente, ah, mas o cliente é complicado, Romulo, você não conhece meus clientes, ah, eu sei, são pessoas, eu também tenho os clientes difíceis às vezes, os clientes complicados, mas a gente tem que tentar, às vezes a gente perde a linha, eu já perdi a linha também, não sou santo não, viu, mas assim, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, porque eu acho que um dos focos para você ter excelente empregabilidade é entregar qualidade e excelência no atendimento ao cliente, se você consegue fazer isso, a tendência é que você tenha realmente uma boa performance, tá bom? Oitava, oitava palavra excelente para você usar na sua entrevista, é a palavra resiliente, muita gente tem usado essa palavra, né, mas assim, não é aquele resiliente, falar, ah, eu sou muito resiliente, me diga um ponto forte, você pode usar essas palavras também, naquela pergunta, quais são os seus pontos fortes, ah, eu sou muito resiliente, você sabe o que é resiliente? Resiliência é um conceito que veio da física, né, ou da química, não sei, eu sou ruim nessas duas matérias, sempre fui, por isso que eu fui estudar psicologia no trabalho, e outras matérias lá, mas enfim, resiliência, né, resiliência, sabe quando você pega, a minha mãe tirava a febre quando a gente era criança, e aí quebrava o termômetro com umas bolinhas, lembra aquelas bolinhas de mercúrio? Quando você corta aquela bolinha no meio, ela junta de novo, a resiliência é essa característica que a pessoa tem às vezes de juntar os cacos para conseguir seguir em frente, né, resiliência são pessoas fortes que conseguem sempre, né, se juntar para vencer, isso é a resiliência, né, então, uma palavra boa, olha, eu sou uma pessoa muito resiliente, eu tenho a capacidade de, mesmo em situações difíceis, em situações de pressão, em situações onde as coisas não deram certo, eu consigo ainda aprender com aquela situação, melhorar, me desenvolver, para seguir em frente, então eu sou uma pessoa resiliente, e essa é uma característica muito boa da minha performance no trabalho, ou palavrinha boa essa para usar também, tá bom? Nona palavra, qualquer recrutador adora, se você é, você pode falar fácil, tá bom? Eu já, eu sou, mas às vezes não sou, então eu não falaria, é a palavra disciplinado, ou disciplinada, tá bom? Me diga aí, me se descreva em três palavras, e aí você pode falar, olha, eu sou uma pessoa bastante disciplinada, tudo que me dão para fazer, eu consigo fazer as entregas, eu consigo me desenvolver, eu consigo, e aí você pode trabalhar isso, e cada palavra que eu estou falando aqui, de repente você pode voltar o vídeo, e anotar cada uma delas, até nos preenchimentos, vou preencher um cadastro na Gupy, Romulo, e está perguntando coisas sobre mim, você pode usar essas palavras com contexto, vai fazer diferença, você pode ter certeza, porque elas estão diretamente ligadas, a maioria das descrições de cargo, viu? Então você pode usar sem medo, reitero, desde que você tenha essas características, pelo menos três, quatro delas, você tem, tá? E a décima palavra, décima, para você que ficou até os 16 minutos, e cinco de vídeo, eu sei que muita gente já foi embora, e se você está aqui, deixa um comentário, porque quando você comenta, o YouTube fala, pô, esse vídeo é bom, e ele manda esse vídeo para mais gente, tá bom? Então escreva aí um comentário, dessas palavras que eu falei, o que você é, o que você é, para eu saber que você está aqui comigo, até os 16 e 24, se descreva em duas palavras, aqui embaixo, duas, se descreva aí, para eu saber, quem é você, e o que você é, mas escreva mesmo para o YouTube bombar esse vídeo, e deixe o seu like, décima, décima palavra, palavra criativo, né, criativo, então, se você é criativo, se descreva em três palavras, Romulo, isso eu sou, isso eu tenho essa característica, olha, eu sou uma pessoa muito criativa, na última, aí tem que dar um exemplo, por exemplo, no último trabalho que eu desenvolvi, ou que eu fiz, eu consegui criar algo, A, B, C, D, E, E, F, G, pronto, muito legal, vou te dar uma palavra bônus, posso? Uma décima primeira, que é uma baita palavra para você usar também, nas entrevistas de emprego e processos seletivos, não é uma palavra, é um jogo de palavras, muita gente tem usado, outro dia eu vi alguns laudos, de uma recrutadora amiga minha, e ela falou, Romulo, olha o que o candidato escreveu, olha o que o candidato escreveu, no preenchimento da GAMP, depois falou na entrevista, e eu achei interessante, passei ele para o gestor por causa disso, é a palavra senso de dono, senso de dono, ou seja, você não é o dono, mas você vai cuidar da empresa, do negócio, do setor, da área, como se você fosse um dono, é interessante também falar sobre isso, é outra palavra forte, eu te dei 10, 11, 11 palavras para você usar na entrevista, usa e abusa, e passa na entrevista, se você quer treinar a entrevista, vão melhorar o teu currículo, deixar ele bonito, o teu linkedin, para você participar de vários processos, melhorar a tua performance na GAMP, primeiro contato aqui, dos comentários, e da descrição, meu whatsapp direto, torcendo por você, excelente entrevista, um abraço, e até mais, tchau, tchau, tchau.